Clássico das penas no Paranaense Sub-20. O Pato Futsal recebeu o Marreco no Dolivar Lavarda na primeira partida da final. Mas foi o Marreco que saiu na frente neste gol de Léo, 1x0. Depois Jânio recebeu de Andeilson e tocou por cima de Zé Vinícius, 1x1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa o Pato virou na cobrança de falta. Eduardo para Arthur mandar no gol, 2x1. Depois grande jogada de Jânio, elástico para cima de Atirson e no chute cruzado Léo fez contra, 3x1 Pato. O Marreco apostou no goleiro Linha e ligeiro bateu certeiro, 3x2. Logo depois Jânio aproveitou e do meio da quadra fez o quarto. E para fechar Jânio de novo, de longe com gol aberto fez 5x2 Pato. Terceiro gol de Jânio, destaque da final. A vantagem deixa o Pato a um empate do título. O jogo da volta acontece no sábado, às 18h, em Francisco Beltrão.